Renda fixa pagando mais de 1,5% ao mês? É possível, não é? Já garanto que sim, e vou trazer aqui os principais investimentos de renda fixa que o brasileiro usa, e eu vou falar aqui quais os melhores, os contras e prós de cada um, beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada e ficarem sempre inteirados de tudo, beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias sempre falo de viagem, de investimento, como você ter uma qualidade de vida melhor aprendendo aí alguns hacks e também sabendo um pouco mais de investimento para você ter a sua vida financeira um pouco mais confortável Primeira coisa que eu vou falar, antes de qualquer coisa, é sempre diversificar o seu capital independente do investimento, se é Tesouro Selic, se vai ser CDB, se vai ser qualquer coisa é você diversificar, nunca deixar o seu dinheiro todo no local e outra coisa também fundamental, antes de começar o vídeo, é que você precisa ter uma reserva de emergência nada de pensar em investir o seu dinheiro caso você não tenha uma reserva de emergência a reserva você faz de uma seguinte forma, quanto que é o seu gasto mensal? Digamos que seja R$2.000 por mês, com todas as contas então faz R$2.000 vezes R$6.000, R$12.000 então depois desses R$12.000 que você começa a investir isso porque você tem que ter uma margem de segurança que você pode ficar doente, você pode ficar desempregado ou surgir algum imprevisto ao longo aí da vida, beleza? já sanada todas essas dúvidas, a gente começa com os investimentos vou começar com o primeiro e vou explicar quanto que rende ali botando R$1.000 ou R$10.000 também a primeira é a poupança, que eu acho realmente muito ruim todo mundo fala, ninguém acha legal a poupança, além de render menos, que a gente vai falar aqui ela só tem ali o rendimento no seu aniversário, no dia fixo e tem vários problemas como realmente não render praticamente nada vamos lá, o cálculo vai ser de R$1.000 por mês e também de R$10.000 por mês e por ano a poupança rende mais ou menos 7%, ou seja, 0,57% ao mês e ela não tem incidência de imposto então R$1.000 ele vai dar R$70 por ano ou R$5,83 por mês já botando R$10.000 na poupança, deixando parado ali R$700 ao ano e R$58,33 ao mês e depois no segundo a gente já vai para o CDB tem vários CDBs interessantes aqui eu estou colocando o maior CDB, mas se você for olhar em vários bancos tem CDBs bem pequenos, ou seja, vai render muito menos do que eu vou falar aqui então como explicação, eu coloquei o CDB de 110% do Sofisa Direto que é o que rende mais atualmente lembrando, para fazer todo e qualquer cálculo você tem que ver a taxa DI a taxa DI hoje está 10,40% ou seja, é 0,10% menor do que a taxa Selic então a taxa Selic está 10,50% e como a gente está numa crise que ninguém sabe muito sobre os juros a intenção era baixar, chegar a 9% no final de 2024 mas a tendência é de 0,25% a mais então todos esses investimentos que eu vou falando provavelmente vai render um pouquinho a mais isso mesmo mas isso não quer dizer que é bom quer dizer que a gente está com uma inflação maior vamos lá, o CDB de 11,44 tem a incidência de imposto de renda então saiu assim R$1.000 deu R$94 por ano ou R$7,83 por mês já R$10.000 deu R$10.943 ao ano ou R$78,50 ao mês a gente já viu aí que tem pelo menos 40% mais que a poupança então já é uma outra solução e agora a gente vai para o LCA e o LCI são as letras de crédito então ela vai render R$9,98 parece que é menos só que ela não tem incidência de imposto de renda então ela não tem aquela tabelinha progressiva então você vai livre tudo que estiver rendendo você vai conseguir pegar então sem imposto de renda R$1.000 deu R$1.099 enquanto por mês deu R$8,25 já R$10.000 deu R$10.998 R$998 por ano ou R$83,16 por mês também é uma boa escolha lembrando que todos esses que eu estou falando são protegidos aí pelo FGC o fundo garantidor ou seja, caso o banco quebre você tem ali aquela margem de segurança de até R$250 mil por CPF que é uma boa escolha também agora eu vou falar de mais uma renda fixa essa ela não tem o FGC ou seja, quando não tem o FGC tende sempre a render mais ele também é um fundo digamos seguro ele é regulamentado pelo Banco Central eu estou falando da INCO que eu já mostrei aqui no canal tem um vídeo completo também caso você queira que aí eu detalhe tudo como que funciona a INCO dá uma olhadinha aqui ele está rendendo até 1,5 ao mês vou mostrar aqui minha carteira detalhada também e já fazer as contas e depois explicar um pouquinho mais sobre a INCO lembrando que se você botar R$1.000 na INCO você tem R$148 ao longo do ano enquanto você botar R$10.000 você vai ter R$1.485 já comparando vocês estão vendo uma tabelinha aqui contra o LCA que dá R$998 ao ano o CDB que dá R$943 e a nossa querida e falecida poupança que dá R$700 ao ano então a INCO realmente rende muito mais ela é uma plataforma digital de investimento coletivo ou seja se você quisesse investir em imóveis por exemplo você não conseguiria colocar ali hoje se não tiver um milhão então ele é bem tranquilo ele é bem abrangente então a partir de R$500 você consegue investir eu vou deixar aqui os links também se você quiser investir e abrindo com o código ALVARO24 a sua conta que é totalmente gratuita você pode navegar lá na plataforma você garante 1% sobre o seu primeiro investimento ou seja vai investir R$1.000, R$2.000, R$3.000 você vai ganhar 1% sobre o investimento é muito bom tem várias vantagens vários fundos e ele também é dividido por níveis de A a E ou seja quanto maior a letra ali o A é o mais tranquilo digamos assim o E é o mais agressivo ou seja existem alguns riscos só que também você tem um lucro maior lembrando que todo tipo de investimento quanto maior o risco maior o lucro quanto menor o risco mais conservador você vai ganhar menos isso é o normal lembrando isso não é uma indicação de investimento é o que eu faço na prática como eu mostro e também mesmo com a INCO rendendo bastante a gente não vai colocar todo o nosso dinheiro lá sempre diversificando independente de qualquer coisa e muita gente me pergunta tem no vídeo aqui explicando mas eu já vou falar aqui também e se tiver aí na de plência e se não receber esse dinheiro a INCO vai atrás geralmente aí tem 97, 98% de pagamentos aprovados então está tudo certinho existem alguns tipos de pagamentos o pagamento que você só recebe no final o pagamento que você recebe mês a mês também tem tudo detalhado no vídeo e aqui embaixo explicando de uma forma clara e objetiva então agora que você já viu quais os tipos de investimento de renda fixa não estou falando de bolsa de valores estou falando de renda fixa que você sabe previamente quanto que vai receber mais ou menos porque com variação da taxa selic provavelmente aumentando a gente vai receber um pouco mais do que eu falei mas assim essa é os tipos de renda fixa e o que rendem mais como eu falei e prometi lá no começo do vídeo com a INCO você consegue aí até 18% às vezes um pouquinho mais de 18% ao ano batendo na poupança no LCA no CDB ou seja vai ter um pouco mais de risco mas você vai ter um pouco mais de ganho também lembre-se quando você for abrir a conta coloca aqui algo em 2024 que você vai ganhar 1% 1% sobre o seu primeiro investimento muito bom né aqui embaixo eu vou deixar todos os links de tudo que eu estou falando da onde você encontra a taxa selic a taxa DI também para você abrir todas as contas aqui tudo aqui na descrição lembrando falar de investimento é sempre uma coisa meio delicada as pessoas acham que vão enriquecer muito rápido lembrando que o investimento é para você blindar o seu capital fazer com que você ganhe mais no futuro e poder reinvestir ou seja também é muito interessante você pegar o seu dinheiro e reinvestir então por isso que precisa da reserva de emergência que você fica tranquilo e não vai pegar esse seu dinheiro do investimento e pagar as suas contas esse dinheiro se puder reinvista então você recebeu dois mil no ano reinvista recebeu dois mil por mês reinvista porque no final vai ter aquela bola de neve positiva e não aquela taxa de juros exorbitantes que muita gente acaba pagando no cartão de crédito porque não tem o dinheiro não tem a reserva e não tem a educação financeira beleza? espero que tenha ajudado inscreva-se no canal ativa as notificações lembre-se investimento é uma coisa muito séria estude um pouco antes de você começar a investir para você saber o que você está investindo saber as letras de todas as coisas eu vou deixar aqui também as letras CDB LCA LCI o que é taxa selic que as vezes muita gente se confunde então vou deixar tudo aqui explicadinho para vocês caso não saiba para muita gente pode parecer uma coisa simples já investe mas para a maioria dos brasileiros pelo menos 85% não tem nenhuma dinâmica e não sabe como que funciona nenhum tipo de investimento espero que tenha ajudado você a gente vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima valeu Tchau Tchau Tchau